Desse em maré Desse em maré Sobe em maré O tempo da maré é cheia O pescador quando entra no mar Não tem medo de lua cheia As águas salgadas do mar Ondas quebradas e barcos na areia O pescador quando entra no mar Não tem medo de lua cheia As águas salgadas do mar Ondas quebradas e barcos na areia Desse em maré Sobe em maré O tempo da maré é cheia Desse em maré Desce maré, sobe maré, o tempo da maré é cheia O pescador quando entra no mar, não tem medo de lua cheia As águas salgadas do mar, ondas quebradas e barcos na areia O pescador quando entra no mar, não tem medo de lua cheia As águas salgadas do mar, ondas quebradas e barcos na areia Salve São Roque, São Pedro, Santa Clara e Santa Luzia Iluminai os nossos olhos e o trabalho de cada dia Salve São Roque, São Pedro, Santa Clara e Santa Luzia Iluminai os nossos olhos e o trabalho de cada dia Xerém, Xerém, cadê meu peixe? Xerém, Xerém, mandei piscar Xerém, Xerém, pulsada de rede Bala infectado na beira do mar Xerém, Xerém, cadê meu peixe? Xerém, Xerém, mandei piscar Xerém, Xerém, pulsada de rede Bala infectado na beira do mar Desce maré, sobe maré, o tempo da maré é cheia Desce maré, sobe maré, o tempo da maré é cheia Desce maré, sobe maré Desce maré, sobe maré